Há um debate sobre a condição da população carcerária, que hoje é majora do treinamento de 18, 28 anos de idade, e que tem 80% de reincidência. As condições desumanas das unidades carcerárias, qual seria a função da unidade da pessoa cumprindo uma pena? Primeiro, tirar uma sociedade. Segundo, resocializar. Primeiro, a gente não está, o sistema, como fala a gente, mas a sociedade, como todas, somos responsáveis também, não está retirando, porque quem faz parte das facções criminosas continua comandando dentro da cadeia. E nem muito menos resocializamos. Aquele cara que produz 8 anos de um jeito, ele sai muito mais brutalizado aos 28 anos.